As obras de reforma da Rua do Lazer começam no mês que vem e vão custar 275 mil reais. A prefeitura vai renovar calçadas, paisagismo, bancos, luminárias e quiosques, que vão ser de alvenaria. As mudanças fazem parte do projeto Reviva Goiânia. Nosso planejamento é iniciar essa revitalização do centro aqui pela Rua do Lazer, com as obras se iniciando no mês que vem, já em fevereiro. Então já está tudo acertado, nós já temos projeto, orçamento, inclusive a parceria que vai resultar na execução aqui no resgate da Rua do Lazer, que é um espaço aí que se vincula muito com a identidade de nós goianiense. Os trabalhos devem durar três meses e a intenção é atrair a população para a Rua do Lazer, hoje abandonada. Quem frequenta o centro de Goiânia aprova a iniciativa. É um espaço que pode ser aproveitado e utilizado como lazer. Podemos ter aqui restaurantes, pizzarias, confeitarias, eventos noturnos. Eu acho que dá para criar um corredor cultural entre o espaço Cora Coralina, Rua do Lazer e o Grande Hotel. Um dos becos da Rua do Lazer que vão ser revitalizados é esse aqui, que já recebeu a visita da prefeitura. Isso porque ele está em condições totalmente irregulares. A gente vai dar uma olhadinha ali na frente. Ele acabou, por estar abandonado, acabou começando a ser usado como um estacionamento por comerciantes e frequentadores aqui da região. A gente vai mostrar agora. A prefeitura já esteve aqui, já conversou com os responsáveis, já notificou para que esses carros sejam retirados, para que isso tudo aqui seja desocupado sob pena, então, de autuação de quem está fazendo esse uso irregular e até multa nesses veículos. E futuramente, dentro do projeto de revitalização da Rua do Lazer, essa área aqui vai ser destinada ao esporte. Esse aqui é o outro beco da Rua do Lazer que, por muito tempo, foi utilizado para apresentações teatrais. Olha ali, do lado do muro, alguns cartazes de peças que já se apresentaram. Aqui, lá na frente, um palco improvisado. Ainda dá para ver a estrutura, né, de uma tenda para proteger esse palco. Aqui, alguns bancos, tudo muito improvisado, mas que já funcionou bem e o espaço deve ser revitalizado e servir aí como palco para apresentações artísticas e culturais. A intenção é que realmente revitalizemos, se tornando um beco da cultura, com atividades e equipamentos culturais, e o outro, o beco do esporte, com a proposta mais para o lado do esporte, para que as pessoas venham e utilizem a Rua do Lazer. As duas amigas descansam em uma sombra da Rua do Lazer. Uma pausa na caminhada entre um a fazer e outro. E ficaram animadas com a notícia de reforma da Rua 8, que também deve trazer mais segurança para a região. Boa, não é ótima? Principalmente, assim, se tiver segurança, se a gente saber que pode sentar aqui tranquila, sem estar olhando para os lados, preocupada, se vai chegar um cara e te tomar seu celular. Muito bom. Se fizer isso, né? Se o prefeito aí organizar isso aí vai ficar muito bom.